Vou postar na net o buquete que ela fez pros moleques Vídeo caseiro, vi ela mesma filmar Basta dar um beck, que é bete, janete, juliette É hoje que eu acabo com o caô dessa menina Vou postar na net o buquete que ela fez pros moleques Vídeo caseiro, vi ela mesma filmar Basta dar um beck, que é bete, janete, juliette É hoje que eu acabo com o caô dessa menina A soma de estratos bancários tá aumentando Mas cada vez aumenta mais o zambi em saco Por isso o ciro da nave preta é ciro e na goma já não entra quem não entra no bar Se hoje eu decidi ir no shopping comprar uns panos Ou bater lá na cobertura pra dar uns tragos Mudou o julho, quem desprezou foi dar uma volta Eu tô na rede social pra ver como nós tá mudado A soma de estratos bancários tá aumentando Mas cada vez aumenta mais o zambi em saco Por isso o ciro da nave preta é ciro e na goma já não entra quem não Se hoje eu decidi ir no shopping comprar uns panos Ou bater lá na cobertura pra dar uns tragos Mudou o girou Botar na rede social pra ver como nós tá mudado Postar na net o buquete que ela fez pros moleques Vídeo caseiro, vi ela mesma filmar Basta dar um beck, quebete, janete, juliette É hoje que eu acabo com o carro dessa menina Tchau 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 Tchau